Um advogado ameaçado após cobrar serviços não recebidos. É, tá fácil não, hein? Vamos ver. Um advogado se sentiu ameaçado após cobrar cliente que não pagou por serviços prestados. Segundo a ocorrência, compareceu a unidade policial por volta das 16 horas e 45 minutos de ontem. A vítima, um homem de 43 anos, informando que prestou serviços de advocacia para o autor, o homem de 44 anos, o qual nunca efetuou nenhum pagamento pelos serviços prestados. O comunicante, então, tomou as providências cabíveis no Poder Judiciário para receber. Não satisfeito, o autor, por e-mail, chamou para conversar e disse que irá resolver do jeito dele, nas seguintes palavras, vou resolver do meu jeito e o meu jeito não é o seu jeito e vou dar um jeito em você. A vítima se sente ameaçada, pois o homem de 44 anos já ameaçou sua esposa em uma outra ocasião, falando em suicídio, fala em matar pessoas e já portando aí, já viu nele portando uma arma de fogo, uma Glock 9mm. Então, a esposa, eles ali, já viu o autor das ameaças portando arma de fogo. E, diante das, novamente, as ameaças, ele procurou a polícia para registrar o boletim de ocorrência.